Como é que você tá, meu querido? Agora que eu mudei de camisa, eu estou ótimo. Me tornei outra pessoa. Bem-vindo. Como a semana tava bizarra demais, a gente tem um domingo com um micro-respiro, que também desemboca no Bolsonaro, tendo alta do hospital, sem a gente saber por que ele foi internado, a não ser que ele tirou um litro de cocô líquido. Acompanhado do Valdomiro Santiago na saída. Puta que pariu! A gente tinha esquecido disso. Deixa eu pegar o vídeo aqui, só pra mostrar pra vocês, que isso aqui é fantástico, é a fina flor do... A doida tá perdendo o que é, porque ela não escuta o som, só ouve dizer o puta que pariu. E ela tá lá na sala, isso que foi, o que foi? É o Valdomiro, é o Valdomiro. Acompanhado daquele bispo, Valdomiro Santiago. Oi, Pedro, tudo bem? Tudo bom, Doia? Que maravilha! Que maravilha! O Valdomiro Santiago salvou ele! Com os feijõezinhos mágicos. No raio que o parta! Tchau! Olá, ele! Obrigado! Isso já virou esculhambação. É uma live doméstica, é uma live doméstica. É uma live moleque, live artesanal. A gente pode rebatizar sim, né? Bem-vindo. O cara, o primeiro exame que ele fez em Brasília, o médico disse, ele disse, é prisão de ventre. Foi uma pequena nota que sumiu logo. Falou, é prisão de ventre. Ele xingou o médico, disse que não era prisão de ventre. E aí fez esse escarcel todo, era só prisão de ventre. Taxe com o vídeo aí pra gente ver. Não faço fechar a sua foto. E daí? Mas o que quer fazer com o pessoal que trabalha de manhã pra poder almoçar de noite? Se virem, eu tô cuidando da tua vida, o homem também mata. Fecharam escola. Eu não errei nenhuma. E vamos começar agora, mas eu pego o Queroga. Eu quero um estudo sobre a próxima luta da vida. Eu tô há três meses atrasado. E tudo que eu falo, se vota contra mim, como se fosse um genocida. Como se o Brasil morresse gente. Quanto que o governo quer investir em dinheiro pra o espírito? Não faço fechar a sua foto. E daí? Tem outros vídeos dele no hospital, mas basicamente ele pediu pra imprensa pra tirar a máscara, viu? Bem-vindo. Aí tirou a máscara e falou isso aí. Deixa eu pegar aqui mais alguns vídeos dele. Só um pouquinho da saída, exatamente. Ele agora tá lançando um novo remédio, né? É. O Bolsonaro realmente é aquela pessoa que não tem o que fazer, né? Não há salvação possível pra esse fulano. Mas deixa eu pegar aqui o vídeo exatamente da saída dele. Só um pouquinho que tá mais cedo. Olha, ele recomendou o uso de máscara. Bem-vindo. Vou pegar aqui. Esse aqui foi o momento que ele saiu do hospital. Presente! Presente! Tá melhor presente! 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 Olha o Valdomiro mesmo, meu Deus do céu! Esse é o Bolsonaro no hospital, bem-vindo, Siqueira. Que loucura, né? O que a gente tem na frente, né? O que a gente tem como presidente, né? O maluco que já sai receitando um outro tipo de remédio que não tem nenhuma eficácia comprovada, que não tem nada. Esse homem me dá uma tristeza profunda. Não me dá vergonha alheia nem constrangimento. Ele desperta em mim uma tristeza pelo povo brasileiro e me desperta um ódio, os mais baixos instintos e desejos. Esse papo de gente boazinha que diz eu não desejo mal a ninguém, eu não desejo a morte de ninguém. Duvido! Duvido! Você trabalha 25 anos numa empresa... Ô, bem-vindo, eu não desejo a morte dele pra que ele sofra vivo. Eu sou mais perverso, dependendo do que é isso. Querendo ou não, este é o raciocínio que vem depois do desejo da morte. Eu quero que ele me dê uma puta morra. Aí depois dizer, não, eu não desejo a morte, eu desejo que ele pegue prisão, cadeia. Aí vem uma coisa racional. Não tem... É próprio do ser humano, meu Deus do céu. Você trabalha 25 anos numa empresa, com mulher, com filho, com tudo na faculdade. Ele te demite o que você deseja do teu chefe. Eu quero que você seja muito feliz, que tenha uma vida boa, o senhor está me demitindo. Sou muito... Eu quero que você morra. Estou indo para novos desafios. Aquele papo corporativo que ninguém acredita. O cara está puto, porque acabou de ser demitido. Estou indo para novos desafios, exatamente. Olha, está muito estranho. Ah, meu Deus do céu. Mas é bem isso, bem-vindo. Não faz o menor sentido essa coisa de bom mocismo. A gente falou muito na sexta-feira, né? Dessa coisa politicamente correta. É uma merda, né? Porque a gente está diante de um governo genocida de fato e as pessoas estão querendo ser polidas. É. Eu enchi meu saco. Se você quiser saber... Estou legal. Estou legal de politicamente correto. Estou legal de tudo isso. Estou legal. Estou numa boa. Estou ótimo. É só eu não olhar aqui para o lado para não ver a timeline, para não ver as merdas aqui. Não olha, não olha, não olha, não olha. É aqui. Não olha, bem-vindo. Não olha, não olha. Deixa para lá. Eu já tenho essa prática. Eu já estou fazendo isso no meu canal. Eu olho rapidamente as mensagens das pessoas legais. O resto eu passo por cima, que eu não quero nem ver. É tanta bobagem, é tanta mediocridade, meu Deus do céu. Vontade de filmar. Desejamos, mas em imprensa é foda. Bem-vindo. Fala que eu estou aqui para responder todos os seus anseios e expectativas. Primeiro eu vou pedir para a galera, mandem superchats com perguntas. É a oportunidade que era quem não mandou na sexta-feira, que aquela live é uma bagunça. A gente está no sexto, está todo mundo levemente alcoolizado. É uma loucura. O patrão tira a cueca pela cabeça. A gente vai ter o Dimitri Salles daqui a pouquinho. A minha live de ontem... A minha live de ontem... A minha live de ontem... A minha live de ontem caminhava normalmente, medíocremente, falando de política, do dia a dia, não sei o quê. Até que uma mocinha falou assim, eu tenho airfryer, eu frito linguiça no airfryer. Menino, a live inteira começou a discutir panela elétrica, airfryer, linguiça frita, batata frita, quiabada. O assunto ficou 50 minutos. Tão certos vocês, muito mais interessante do que o Bolsonaro saindo com o Valdemiro Santiago do hospital. Olha, eu nunca vi uma live tão esdrúxula como a de ontem. Divertidíssima. Cada um ensinava o Dimitri como é que ele tinha que fritar a linguiça. Aí o Dimitri dizia assim, ah, mas a linguiça quando incha, espirra. Ela inchou e espirrou. Aí o cidadão diz, mas a linguiça quando incha, espirra mesmo. Ai, meu Deus do céu. É isso aí. Deixa eu pegar aqui mais alguns, algumas notícias e comentários de vocês. Já tem superchat, já tem manifestações aqui de vocês. Vou ler para a gente conduzir aqui a live na melhor forma. Tem também, né, o bem-vindo. Hoje está fraco de notícia. Tem o Ciro Gomes, que agora é contra a Revolução Cubana e era a favor. Está uma festa o noticiário. Olha, o domingo é sempre fraco de notícias. Parece que os capetas todos tiram férias. Os capetas de ambos os lados. Ninguém é santo. Todo mundo tira férias, a gente fica sem notícia. Até o Silvio Santos, como é o nome, Silvio Gomes, esse que é candidato, pré-candidato a presidente, Ciro Gomes, eu confundo com Silvio Santos, Ciro Santos. É o show do milhão do Silvio Gomes. Até o Silvio Gomes resolveu dar pitaco na questão cubana. A África do Sul está pegando fogo, saques, mortes, revolução, revolta. A Colômbia faz dois meses que o povo está na rua quebrando tudo, exigindo de tudo. No Haiti, mataram o presidente. E não tem condições de segurança nenhuma para cidadão nenhum. No mundo inteiro, a Hungria está na extrema direita, aprovou uma constituição retirando todos os direitos e liberdades libertários. Ninguém comenta. Ninguém fala. Mas o problema é Cuba. O problema é Cuba. Cuba é um moço, é uma espinha atravessada na garganta. Se você quer saber se o cidadão tem um viés capitalista e, sobretudo, capitalista selvagem, basta ver se a narrativa dele é pela democracia e liberdade dos cubanos, é contra o socialismo de Cuba, é contra a ditadura de Cuba. Começou com esse papo, é fascista. Começou com esse papo, é vendido para a direita. Começou com esse papo, é direitista. A Revolução Cubana tem que ser defendida a ferro, fogo, unhas e dentes. É uma conquista dos povos da América Latina e dos povos do mundo, não é só de Cuba. Cuba é muito importante. Cuba é um símbolo. Como é que uma ilhota, uma pequena ilha, olha o tamanho dos Estados Unidos, uma ilha que só produz açúcar e tabaco. Tem 10 milhões de habitantes que vivem na miséria há 62 anos com o bloqueio dos Estados Unidos, o bloqueio mundial. Pode ameaçar alguém em quê? Em quê? Para ser tão importante para todo mundo só falar de Cuba. Por quê? Porque ameaça exatamente a burguesia de toda a América Latina. Põe a nu a incompetência da burguesia da América Latina, incluindo Ciro Gomes. Ciro Gomes tem que falar mal do Lula, né? Bem-vindo. E agora de Cuba, ele tem que pegar carona na história de Cuba. Ele tem que abraçar o pacotinho do antipetismo. É, mas ele precisa ter cuidado que os bolsonaristas agora estão jogando pedra até no Edir Macedo. Exatamente. Exatamente. Tem alguns superchats aqui do pessoal, vou ler aqui os comentários de vocês, que é sempre boa as participações aqui. Mandem pingos, mandem contribuições. Renato Ribeiro mandou para a gente. Bem-vindo. A culpa foi do Dmitry que começou a falar de feijão e linguiça. É isso mesmo? Foi. O Dmitry. Na verdade, fui eu que falei qualquer coisa. O Dmitry foi fazer feijão, torrou o feijão na panela, torrou. O feijão ficou preso no fundo da panela. Ele é pior que eu na cozinha? Não sei. Aparentemente sim. Eu não tive a oportunidade ainda de dividir com você uma cozinha. Mas um dia desse... Eu cozinho muito mal. E esse fato está maravilhoso. O seu cozinho deve ser bom. Eu não tenho a história dessa história de eu cozinho muito mal. Um dia, quando acabar a pandemia, a gente vai tratar dessa história do cozinhado. Então, o Dmitry foi dizer que ele torrou o feijão. Alguém falou assim, usa uma panela elétrica. Aí alguém disse, é fryer. Pronto. Aí não parou mais. Foi uma loucura. Tinha receita de frango, de batata frita, de batata doce. A esquerda inteira, 1.500 pessoas, às 4 horas da manhã, de Portugal, meia-noite do Brasil, dando receita para o Dmitry, ensinando ele a fritar bife sem espirrar na frigideira, a fritar ovo. Olha, foi fantástico. Daqui a pouco ele está aqui. A gente pode continuar essa discussão antológica sobre culinária. Mas, o bem-vindo, eu quero botar dois superchats excelentes que a gente recebeu. A gente recebeu do membro de São Benedito Politicamente Correto. Boa noite a todos. Muito boa noite. O pessoal já incorporou a zoeira. Exatamente. Muito boa noite. E o Alex Miranda. E o Mourão indo para a África do Sul a serviço do Edirio Macedo. Esse país é uma bagunça, né? Bem-vindo. Puta que o pariu. Um sai do hospital, a gente não sabe do que ele teve alta. O outro vai para Angola, no meio que o Brasil está na casa do cacete, para ajudar a Igreja Universal. Porque senão não tem os votos do PRB, do partido da Igreja Universal. Os deputados não votam, perde a base eleitoral. Vamos ver o que ele conseguiu lá em Angola. Vamos ver. Acho difícil. São 420 igrejas universal em Angola que foram tomadas do bispo Norilton Gonçalves. O bispo Norilton Gonçalves era o bispo responsável por Angola. Ele era o diretor artístico da TV Record. Repercute muito esse caso aí em Portugal? Como você vê nas mídias portuguesas? Repercute. Não muito, não muito, mas repercute. A notícia em Portugal, a notícia dos jornais portugueses, são duas notícias sobre o Universal. Porque a Universal aqui em Portugal já foi processada e está sendo processada aqui em Portugal, com Portugal continental. Porque tem o Portugal total que inclui Madeira e Açores e tem o Portugal continental que é a parte do continente mesmo. que está sendo processada por tráfico de menores e várias outras coisas. Tanto que aqui não chamam Igreja Universal. Eles têm de botar na frente Jesus Cristo é o Senhor. Mas o Norilton Gonçalves era o diretor artístico da TV Record e foi mandado para Angola para consertar Angola, para tocar as 420 igrejas de Angola. Não só os pastores angolanos tomaram as 420 igrejas, quer dizer, cessou o dízimo, cessou a organização, tomaram toda a estrutura da Igreja Universal em Angola como o governo de Angola expulsou os pastores brasileiros, expulsou o Norilton Gonçalves de Angola. Então ficou uma situação, você tem 420 templos, olha quanto dinheiro dá isso. Olha o poder disto na África, querendo ou não. Você perde esse poder da noite para o dia. A empresa portuguesa repercute muito isso e repercute São Tomé e Príncipe, que também eram antigas colônias portuguesas, São Tomé e Príncipe, onde a população incendiou as igrejas universais. Elas lá não tomaram a Igreja Universal, incendiaram, destruíram, depredaram a Igreja Universal. São dois países africanos de língua portuguesa que criaram um problema com a Igreja Universal. Isso cria um grande problema, porque, segundo me disse um ex-pastor da Igreja Universal, a única igreja na América Latina que dá dinheiro é a do Brasil. Ela sustenta todas as demais da América Latina, da Colômbia, da Argentina. Você abre igreja na Colômbia, mas ela não dá esse dinheiro que dá a do Brasil, ela é deficitária. Então o dinheiro do Brasil ajuda a sustentar a Igreja da Colômbia. Como o Vaticano vem em socorro das igrejas católicas do Brasil e vice-versa. As igrejas do Brasil católicas do socorro e o Vaticano e vice-versa. A religião é uma coisa que sempre deu muito dinheiro. Quando você lê o livro de Enoque antes de Jesus, quando você lê o Velho Testamento, quando você vai a quatro mil anos antes de Cristo, quando você vai ao livro de Juízes na Bíblia, Juízes dos Judeus, você vê que os templos textos judaicos, hebraicos, sempre foram fonte de renda, de enriquecimento dos sacerdotes dos templos. Ser o sumo sacerdote, cada cidadezinha judaica lá da Galileia, lá da Judéia, tinha lá seu templo e tinha o seu sumo sacerdote e ganhava muito dinheiro com sacrifícios, doações e dízimos. Cada vez que vinha um país inimigo invadir, a primeira coisa que fazia era roubar o templo, roubava o tesouro todo. Não matava o sacerdote, mantinha ele lá porque ele era fonte de renda. Daqui a cinco anos a gente vem pegar mais dinheiro de novo com você. Era mais ou menos isso. Sempre rendeu dinheiro. A religião é uma coisa que sempre rendeu dinheiro. Por exemplo, quando o Novo Testamento é escrito 150 anos depois da morte de Cristo, que até então era cultura oral, e aí vários testamentos que existiram antes, os chamados apócrifos ou outros, foram 150 anos depois quando resolveram compilar os testamentos e jogaram fora vários que não interessavam, já tinha 150 anos que Cristo tinha morrido. Os apóstolos já tinham morrido, Pedro, Paulo, todo mundo. Era uma cultura oral que o Nego resolveu reviver. E quando eles sacaram que se eles fizessem uma igreja católica, que eles já vinham fazendo, cada templo católico dava dinheiro, dava poder. E mais 150 anos depois, no ano 300, o imperador Constantino percebeu que a massa toda estava aderindo ao novo judaísmo, que era o catolicismo, que aquilo tinha poder e dinheiro, e Constantino então proclamou o catolicismo como religião oficial, ganhando burras de dinheiro com isso e mantendo o seu poder, juntando religião e Estado. É isso sempre, a religião, não há perigo, não há problema do Edir Macedo, do Valdomiro, ganharem dinheiro com seus templos. Eles apenas repetem o que faziam os sacerdotes judaicos há 4 mil anos atrás e, além dos judaicos, os outros sacerdotes de várias outras religiões. A religião sempre deu dinheiro, Deus sempre, falar de Deus pedindo dinheiro, sempre dá dinheiro, muito dinheiro. É o que dá dinheiro, são duas coisas, é Deus e pobre, miserável. Olha, mandem cestas básicas, mandem dinheiro para a gente comprar cesta básica, todo mundo manda dinheiro para cacete. Criança e esperança, criança e esperança dá dinheiro para cacete. Então, é Deus e pobre é uma coisa que dá dinheiro. Jornalismo não dá dinheiro, inclusive estamos aqui pedindo superchat, estamos amigos, eu estou brincando, gente, o pessoal está mandando alguns superchats aqui. Não está brincando, jornalismo não dá dinheiro, não. Dá para Roberto Marinho, falecido, dá para os Marinhos, dá para o Silvio Santos, dá para esse pessoal. como teatro, teatro não dá dinheiro não. Dá para meia dúzia, só para... Dá, dá para meia dúzia, por exemplo, na década de 30, 40, nós tínhamos apenas três ou quatro artistas com dinheiro, que era o Procopio Ferreira, a Dulcina, a Maria de la Costa, a Eva Tudor, que tinham suas companhias próprias. Como patrões, eles ganhavam muito dinheiro, era muito curioso isso, a companhia viajava pelo Brasil, viajava de navio, não tinha esse negócio de pegar avião, companhia toda de avião. Viajava de navio, cidade por cidade, porto por porto, e quando chegava lá no norte, pegava o Rio São Francisco e vinha descendo em excursão até Pirapora, depois Belo Horizonte e tudo mais. Era desse jeito que era feito. Quando chegava nas cidades, a dona da companhia, a estrela, Dulcina, sargento e Procopio, ficava no melhor hotel da cidade, vamos dizer, nos cinco estrelas. e o resto da equipe ia para o hotel da rodoviária. Então, quando a imprensa procurava, procurava o protagonista, ia no melhor hotel. Para todos os efeitos, para o público, a companhia era rica, estava hospedada no melhor hotel da cidade. O resto da companhia estava comendo prato feito no hotel da rodoviária, três, quatro pessoas num quarto. E foi assim que essa gente fez fortuna, senão também não dá para fazer fortuna em teatro. Então, como diz você, meia dúzia sempre estiveram ricos com teatro, com as artes cênicas, com cinema. Ou já nasceram ricos, foram de berço ricos. Houve uma época no teatro do Rio de Janeiro, estou falando demais, querido, estou enchendo teu saco, ou não? Como é que está? Ah, não, inclusive, esse é um excelente teaser para o livro do Bem-vindo Siqueira, editora Cotter, pré-venda, também estou aqui para fazer jabá do teu livro, bem-vindo. Obrigado. Uma ajuda no outro. Houve uma época no Rio de Janeiro que era a capital federal que só fazia teatro à aristocracia carioca. As filhas de famílias famosas do teatro carioca, elas faziam teatro como diletantismo. Não era uma elite, era uma super elite. Era uma super elite, entendeu? Era chique fazer teatro. Embora fosse já um grande ato de rebeldia que Madame Barreto Leite, não sei, estou dando um nome por acaso, uma grande companheira, mas é Luísa Barreto Leite, porque Madame não sei quem fizesse teatro. Ela faz teatro, ela escandaliza a família, mas é muito interessante vê-la. Ela tem o dom, declamavam poesias. Havia uma senhora chamada Esther Leão, Esther Leão, ela se apresentava como um morcego azul. Ela tinha um vestido longo, azul, de seda, e saía uma capa daqui de trás que ela prendia uma ponta em cada anel da mão dela. Quando ela abria para declamar poesia, ela virava um Batman, azul celeste, declamando, e ela declamava e ensinava oratória e dicção para as pessoas falarem corretamente. E esta Esther Leão era muito famosa, sobretudo na aristocracia, entre as mocinhas famosas, Madame Esther Leão. Isso tudo faz parte da história do teatro brasileiro, das artes cênicas brasileiras. Algumas pessoas eram ricas, Procópio Ferreira era rico. ele mantinha no apartamento dele, o apartamento dele era tão grande que ele mantinha um bar, um botequim dentro do apartamento. Ele criou um botequim para receber os colegas. Ele tinha a generosidade dele. Então o pessoal, quando acabava o espetáculo dos outros teatros, ia para o apartamento dele, para o botequim dele. Era um bar dentro de casa, não era um barzinho, era um porra para um botequim, com mesa, com tudo. E ali ele ficava, de vez dele ir para um botequim público, ele ficava recebendo os colegas. Claro que os atores pobres não entravam ali, só entravam por caridade, digamos assim. Deixa ele entrar, tadinho, deixa ele provar um pouco. Bota água no uísque dele que ele já fica satisfeito. Pronto. Sentar ali naquela cadeirinha, dá bom. Mas, querendo ou não, você puxou o assunto igual o torresmo do Dmitry, apenas meia dúzia, tinha dinheiro, apenas meia dúzia, era rica. E logo depois ficava pobre, porque investia em teatro. Você não tinha investimento, você não tinha lei de fomento, você não tinha lei Rouanet, você não tinha nenhuma lei. O cara era empresário, tirava do bolso dele e investia, ele corria o risco. Então, às vezes, a peça fazia sucesso e ele ficava como o Silva Pinto. O Silva Pinto, que era produtor do teatro de revista na Praça Tiradentes, era o maior sucesso, sobretudo perto da época do Carnaval. Quem lançava as marchinhas de Carnaval era o teatro de revista. O Jacó do Bandolim, o Noel Rosa, quem quer que seja, me foge agora os nomes, colocavam suas músicas no teatro de revista em dezembro, um pouco antes do Carnaval. E aquela marchinha saía dali do palco do teatro de revista. Você vê como as cidades eram pequenas, como a informação era curta. Dali saía para as ruas, para os blocos, para os salões e ganhava os carnavais. Ó, jardineira, por que estás tão triste? Eu sou pirata da perda de pau. Meu periquitinho verde, tira a sorte, por favor. Tudo isso saía do teatro de revista. E, claro, o teatro de revista lotava, inchava, enchia. Ele enchia as burras, depois vinha o Carnaval, a quaresma, ele tirava o espetáculo de cartazes. Naquele tempo, se obedecia muito à quaresma. Se obedecia tanto à quaresma que, durante a quaresma, se cobriam os santos de casa com véus negros ou cor de rosa. Se guardavam as tesouras, se cobriam os espelhos. Hoje, ninguém liga pra nada disso. Na sexta-feira da Paixão, rádio não tocava música. Só tocava música de igreja, Ave Maria, o dia inteiro. Não tinha noticiário, não tinha nada. Nada. Ninguém saía na rua, ninguém cumprimentava, ninguém ria, não podia nem rir. Hoje, as pessoas nem lembram disso. Ó, tempo, ó, mores, ó, costumes, como mudam, como mudam. Por isso que, hoje em dia, eu estava cantando, desde ontem, a doente, quem está cantando isso? Eu fico cantando assim, mas tudo passa, tudo passará. Cada vez que eu vejo a cara do Bolsonaro, depois de ter cagado pelo nariz, eu fico cantando, mas tudo passará, tudo passará. Esse filho é da puta, tem que passar, pelo amor de Deus. Vai passar. Aquilo é prisão de vento. Quando ele, em Brasília, o médico falou pra ele, é uma prisão de vento, ele mandou, disse um palavrão pro médico. É o que Doia me disse hoje, não, mas bem-vindo, prisão de vento, e todo mundo sempre teve na vida. Causa cólicas, causa dores, fiz esse escândalo todo, avião, transportar, fazer propaganda do hospital, dor, 40 unidades hospitalares, a nova hospital, porque logo depois ele está de pé, andando, calçando tênis, inclusive. Quem está convalescendo num quarto de hotel, num quarto de hospital, sai do quarto pra caminhar no corredor, sai com aquele uniformezinho do hotel, com aquela que é aberto atrás, com o bumbum de fora, e chinelinho. Não sai de calça jogging e tênis, passeando pelo corredor, e ainda assim, com a imagem chapada pra dar movimento bastante, e um cara meio de perna aberta, parece que o cagado era o guarda-costas, aquele cara, ruga-ruga-ruga-ruga-ruga-ruga-ruga-ruga-ruga-ruga-ruga-ruga-ruga, o planeta dos macacos. Então, não dá pra acreditar. O soluço, eu até acredito, por questão neurológica, entupiram ele de ribodril, de empax, de hormonide, passou o soluço. É, por questão neurológica, até acredito no soluço, mas o resto, foi prisão de ventre. Ah, não é nonastripas, não, nonastripa é coisa séria. Teve uma caganeira, Jairzão. É, podia ter aplicado um clister nele, aquela bombinha de borracha que enfia no esfíncter, no orifício, o escritor, como diria o Bifidélix, com azeite morno. É uma delícia. Aí sai da frente, que lá vem o vulcão de Mera. Aquilo vem parecendo Jumanjô, aquele filme do... Jumanji. Jumanji, exatamente. Ou então escorfia o rei, aquela tempestade de areia. A búmia, a búmia. E a cara, assim, o fiofó se transforma numa cara. E aí fica a cara do Olavo de Carvalho. Que viagem, que viagem. Mas é perfeito, representa muito. Estamos aqui também com o Dmitry Salles. Pode colocar na tela, Dmitry? Acho que o Dmitry está pronto aqui para falar da linguiça dele. Tudo bem, Dmitry? Oh, Dmitry, sua linguiça está famosa. Boa noite. Tudo bem, Dmitry? o que você achou da saída do Bolsonaro do hospital e dessa internação muito mal explicada, meu filho? Ah, então, muito mal explicada, né? Porque assim, boa noite, boa noite, bem-vindo. Deixa eu dar boa noite para a bem-vinda. Deixa eu dar boa noite para o pessoal que está aqui. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Dmitry. Então, muito mal explicada, né? Se nada que ele não pudesse ter feito em Brasília, teria feito em Brasília, teria dado super certo, tranquilo. Se era só para tomar lactopulga, eu tomava em Brasília. aqui no fundo, no fundo, tem um hospital novo que precisa pagar o gasto que foi feito para poder construí-lo, né? Então, o presidente internado lá com os melhores atendimentos, tudo isso, pago pelo erário público, fica bacana para o hospital. Então, nada vem de graça, nem o pão, nem a cachaça. Não, nada. E vai que, né, gente, esse hospital esteja metido em alguma compra de vacina, né, bem-vindo, Siqueira? Porque isso aí virou festa. Ó, eu tenho uma notícia aqui, vocês não vão acreditar, eu vi a tarde e eu também não acreditei, mas é sobre esse negócio de compra de vacina e a CPI da Covid. Envolve, claro, o nosso querido Eduardo Pazuello. Olha o título dessa notícia. Pazuello negociou o Coronavac com a empresa que está apta a importar produtos eróticos. Bem-vindo, Siqueira. Vou ler a nota aqui para vocês terem uma ideia. Eduardo Pazuello, ainda como ministro da Saúde, negociou a compra de 30 milhões de doses de Coronavac com um intermediário. Sem essa transação do ex-ministro, se essa transação do ex-ministro fosse adiante, o preço da transação seria o triplo do valor que o próprio governo pagou dois meses antes para comprar a mesma vacina. Em vez de negociar com o Butantan como deveria, o fez com um intermediário sem qualquer tradição em venda de vacinas. A importadora catarinense World Brands. Investigações da CPI da Covid descobriram que a World Brands é uma daquelas empresas que tem cadastro de atividades e negócios que englobam a importação de praticamente tudo. Um total de 76 categorias de produtos com centenas de artigos, embora não necessariamente importe todos eles, ela está apta a fazê-lo. A lista é variada de itens de sex shop a parafusos e lubrificantes. Nesse caso, lubrificantes de veículos, não é os lubrificantes que vocês estão imaginando. Passando por ornamentos de Natal, artigos funerários, bijuterias, calçados, óculos, xampus, brinquedos, jogos eletrônicos, instrumentos musicais, alfinetes, tecidos, móveis, alimentos, materiais de construção e equipamentos de informática, entre outros. A relação é muito extensa, mas delas não consta um único produto que foi justamente o negociado, vacina. Ela não está apta a fazer esse tipo de transação. Esse é o governo brasileiro, minha gente. É. É o governo que vai pressionar o governo de Angola para devolver os templos para o Universal. É. É o governo que, é isso, vai no sex shop para foder com o Brasil. Desculpa a expressão. Desculpa a expressão, mas é muito... Adoro o humor do Dmitry, adoro o humor do Dmitry, é muito sarcástico, é muito fino, muito elegante. Mas, Noel, o que você vai buscar no sex shop? Parafuso? Talvez. Tem para tudo. Mas vacina, cara. É muito doido. O que eu acho que é mais importante nisso tudo é a gente perceber que a gente caiu, o Brasil foi levado num grande esquema de corrupção que não se teve cuidado com o próprio esquema, sabe? A coisa era desenfreada. A gente já poderia ter percebido isso quando uma casa de vinhos comprou aparelhos respiradores lá em Manaus. Numa casa de vinhos. Quer dizer, a coisa já estava desenhada, só que precisava revelar o que acontecia no Palácio Central. E é isso que a gente está vendo hoje, né? E acho que a CPI vai investigar e vai chegar mais fundo ainda. É uma pena... Eu acho realmente que o Brasil acabou. O Brasil está completamente destruído, é uma anarquia, é uma anomia, manda todo mundo, fala quem quer. Há uma disputa dentro do Ministério da Saúde, quem é mais corrupto, quem é menos corrupto, quem é que rouba mais, quem é que consegue comprar vacina mais superfaturada e aí o caso vem à tona, bota um caso no mato, todo mundo fica sabendo. mas o Brasil está passando uma situação vergonhosa diante dos brasileiros e diante do mundo. A falta de respeito hoje internacional do Brasil, eu sinto aqui na Europa, vejo claramente. Você concorda com a entrevista que o Paulo Coelho deu para a Mônica Bergamo? Concordo em gênero, número e grau. O Paulo Coelho também está fora do Brasil. Quem está fora do Brasil vê mais, porque quem está dentro está envolvido emocionalmente, tem trabalho para fazer, tem filho para cuidar, tem que ir não sei aonde, tem que tomar banho, e está vivendo com uma normalização, como se fosse normal morrer de mala perdida, como se fosse normal ser achincalhado, como se fosse normal a comida subir de preço, como se fosse normal não ter vacina, como se fosse normal morrer meio milhão de pessoas. Mas quem está fora vê o que o Paulo Coelho vê, vê o que eu vejo. Dá uma tristeza imensa, você diz, acabou o país, acabou o país, gente. Eu não sei como vocês que estão aí no Brasil, com todo respeito, eu não quero dizer que eu estou fora, estou fugido, estou vivendo bem, nada disso, não, é uma tristeza profunda, alto exilado aqui em Portugal. Mas eu não sei como vocês são os heróis, os brasileiros que permanecem no Brasil, são os heróis, são mártires. Como é que vivem num país desse? No outro dia, em Jarinu, Jarinu fica a 75 quilômetros da capital de São Paulo, os bandidos tomaram a cidade, explodiram uma loja de ouro para roubar ouro, queimaram carros para impedir a polícia de chegar, a cidade de 30 mil habitantes, isso não passa na cabeça de ninguém da Europa, tomaram a cidade e foram embora sem a polícia poder fazer nada. Mas eu moro no interior, o interior é calmo, o interior era calmo. Hoje, eles chegam em bandos, como no tempo de Lampião, tomam a cidade, explodem as agências bancárias, fazem a população de refém, fazem a guarda local de refém, e vão embora, e fica por isso mesmo. que segurança é essa? Que país é esse? O que é isso, pelo amor de Deus? Eu não sei como é que o Dmitry se sente, mas eu me sinto, às vezes, é tanta notícia, às vezes, no mesmo dia, hoje e domingo, eu estou dando graças, que está um pouco mais parado, que a gente consegue sentar, conversar um pouquinho mais calmamente as coisas, mas eu imagino o terror do bem-vindo, como ele está à distância, ele está vendo o panorama das coisas, o panorama não é nada bom. E eu estou atordoado, sinceramente. Então, é de ficar atordoado, é de você sentir a angústia todo o tempo, eu nunca tive insônia na minha vida, nunca tive, e ultimamente, no começo da pandemia, eu tive muito forte, e os últimos tempos têm sido de muita dificuldade para dormir, e dormir mal. Quando consegue pegar no sono, aí sonha coisas ruins, às vezes pesadelos, porque a gente vive atormentado, quando não é o medo de que vai ter um golpe, vai ter um golpe, se tiver um golpe, o que vai acontecer? Como é que eu vou fazer? Qual a notícia pior que vem pela frente? E a mim me incomoda muito, Pedro e bem-vindo, acompanhar a crescente morte de pessoas por COVID. Nós ultrapassamos 542 mil pessoas, não demora muito, a gente bate a marca dos 600 mil pessoas. Quando a gente chegou em 400 mil pessoas, aliás, 4 mil pessoas por dia, é só você pensar o que são 4 mil famílias sofrendo ao mesmo tempo a notícia da morte de um parente que poderia não ter morrido. É muito doloroso, essas coisas, eu sou muito sensível para tudo isso, isso me toca muito, profundamente, profundamente mesmo, bem-vindo sabe disso. A gente estava tendo uma reunião na sexta-feira, Pedro, onde eu comentei isso com bem-vindo, tem um deputado do PT de Santa Catarina que se chama Pedro Uxay, e o Pedro é um cara extraordinário, ele está montando uma associação nacional junto com o Renato Simões, junto com uma turma muito bacana, é uma associação nacional de vítimas da pandemia, chama Associação Vida e Justiça, e aí na sexta-feira a gente estava tendo a reunião para a criação do núcleo de São Paulo dessa associação, e quando começou a reunião, o Renato abriu a reunião, o deputado falou assim, pessoal, eu quero pedir licença aqui, eu não vou poder acompanhar, porque acabo de receber a notícia, ele pegou o celular, fez assim, chegou agora aqui no meu celular, a notícia de que meu irmão acaba de falecer de Covid, quer dizer, foi um baque para a gente, sabe, eu comecei a chorar, como é que você está todo mundo organizar, se reunindo para organizar uma associação, para enfrentar a Covid, e aí de repente o cara que está pensando isso, teu irmão morreu de Covid, isso foi um momento assim, eu não sei nem, acho que bem-vindo melhor consegue interpretar com o teatro o que significa isso, sabe, essa coincidência tão macabra, isso tudo mexe com a gente, viver no Brasil não está fácil, eu acho que o Brasil tem uma nuvem muito carregada sobre ele, a metáfora que eu faço é aquela nuvem que escureceu São Paulo no meio de 2019, de repente, três da tarde virou noite em São Paulo, que era a fumaça vindo das queimadas da Amazônia, do Pantanal, e essa nuvem parece que não saiu, então é muito difícil viver no Brasil, só que eu também acho que não é nada fácil para figuras como o bem-vindo, ou mesmo como o meu namorado, o Heitor, que acompanha a política, também está fora desse momento, porque o exílio que o bem-vindo, primeiro porque todo exílio ele é doloroso, nenhum exílio ele é bem-vindo, bacana, nenhum exílio, não é, não é, e acompanha, e aí o problema é que bem-vindo vive um fuso horário, uma vida de Portugal, com a cabeça em Portugal, porque tem que pensar em Portugal, a hora de levantar, a hora de comer, esse ciclo, é o ciclo de Portugal, mas com a cabeça pensando o Brasil, enquanto o bem-vindo é duas da manhã lá em Portugal, aqui são dez da noite, a CPI ainda está acontecendo, está acabando, quando acaba tudo o que bem-vindo vai pensar em parar, deixar a cabeça acalmar, para relaxar, para tentar dormir, são quatro da manhã, é a hora que eu também estou mais ou menos parando, tentando acalmar, meia-noite, tipo, já não atendo mais mensagem que chega do Condé, meia-noite, cara, isso é muito surreal, para a gente tentar descansar a cabeça, então a vida no Brasil está muito difícil. Que privilégio, Dimitri, que privilégio, troco às vezes mensagens profissionais às duas da manhã. Não, essa é a hora que eu estou tentando colocar um limite, entende? Tem que a gente se limitar para salvar a nossa, ter um pouco de saúde mental, e uma coisa que tem me incomodado profundamente é ver um monte de amigos se lixando para a pandemia, gente que se diz antenada, gente de esquerda, cara, tocando mesmo, assim, o F, o F, fotos sem máscara, passeando, restaurantes, eu estou fazendo muito esforço para não tomar ranço, porque senão eu vou perder muitos amigos, porque isso me incomoda, me incomoda mesmo. Agora eu acabo de abrir aqui o site do UOL, a Avenida Paulista foi reaberta pela prefeitura hoje, é uma das coisas que eu mais gostava de fazer, era caminhar domingo na Paulista, e está lotada, e a gente não, sei lá, vai dizer o quê, não sei, é tudo muito estranho. Agora eu queria só comentar uma coisa na fala do Bem-vindo, que ele falou antes, que o Brasil está meio perdido e tal, eu acho o Bem-vindo, quando você fala isso, você ainda menciona a questão do cangaço, que as cidades parecem que estão vivendo cangaço, outro dia um jornalista me ligou, está fazendo uma matéria sobre o novo cangaço que está atacando o Nordeste, e ele descobriu que em 2004 eu participei da CPI dos grupos de extermínio no Nordeste, eu ainda era estudante de direito, e tem um depoimento meu no relatório, ele foi estudar o relatório, descobriu que ele tinha dado depoimento que eu acompanhei a CPI, então ele veio me pedir ajuda. Sabe o que eu acho que o mais incomoda, não é que a gente esteja vivendo situações da década de 20, é que a gente já tinha avançado o suficiente para não viver mais isso, a questão é que a gente, não é que a gente chegou no ápice, a gente chegou no, no apogeu da história, ainda faltava muito a construir, é que a gente já tinha construído bases para não voltar a viver o que a gente está vivendo hoje, e acho que isso é o que dói mais, acho que para um cara como o Bem Vindo que chega aos 70 e poucos anos, olhar para trás e dizer porra, a gente construiu tanta coisa, a gente calcou o caminho para a esquerda chegar e mudar este país, e de repente chega nesse momento da vida e olha para o tempo presente e está olhando o passado na tua frente. Eu me lembro de uma, você me faz lembrar uma bilheteira, ex-bilheteira do Teatro da Barra no Rio de Janeiro, uma senhora pobre. Bem-vindo, encarar o Bolsonaro aos 73 é dose, né? Eu passei 21 anos de ditadura, eu era jovem, ainda tinha muito erotismo, não no sentido só de sexualidade, de vida, de prazer, uma fatia de bolo, podia comer doce à vontade, então isso compensava a luta contra a ditadura, mas foram 21 anos terríveis. Quando começou esse governo do Bolsonaro, eu falei, não, eu não quero ver essa repetição, eu não quero estar presente, eu não posso estar presente, não faz sentido, eu não tenho mais idade pra passar por isso, eu quero respirar a liberdade, eu quero ler o que eu quiser, eu quero ver o que eu quiser. Você veja, o padre, lá no Ceará, o coronel bolsonarista interrompeu a missa dele aos gritos e ele foi posto pra fora da igreja, o padre pediu proteção de testemunha, vai ser retirado, vai ser escondido, porque o advogado alegou que não há segurança pra vida dele, não há segurança pra vida de um padre, e o outro quer me levar ao Brasil pra fazer um show de humor no meio de um palco, não há segurança, se um advogado do padre do Ceará diz não há segurança, não garanto pela vida deste padre, quem garante pela minha vida, pela sua, você que é repórter investigativo, jornalista investigativo, que se mete em coisas que até Deus duvida, que Dimitri, que é defensor de direitos humanos, quem garante a segurança da gente, só a mão de Deus, digamos assim, então esta bilheteira, uma mulher pobre, já aposentada, já velha, eu estava fazendo um tratamento pra dor no joelho, uma coisa assim, era um exercício, né, terapia, era eu e vários outros idosos, né, negócio de plano de saúde, e ela estava lá, no tempo da Dilma ainda, do impeachment da Dilma, e ela, pobre, devia de morar num quarto e sala conjugado, num canto qualquer de Botafogo, no Rio de Janeiro, e ela dizia assim, na minha casa a Dilma não entra, e eu tinha vontade de dizer, e o que a Dilma vai fazer na sua casa, porra, pelo amor de Deus, o delírio dela, a fantasia dela como pobre de direita, se a Dilma bater, acho que ela dormia sonhando, e se a Dilma bater aqui na porta, vou dizer, aqui a senhora não entra, aqui a senhora, o que a Dilma ia fazer na casa dessa mulher, para que serve esta mulher, não serve uma porra nenhuma, meu Deus do céu, como diz o Sálvio da Cotter, a Cotter é a editora que vai editar, já está em prevenda a minha memória, o importante da vida das pessoas é a história da vida, se você tem uma história para deixar, a história é a que conta, qual é a história de vida, uma pessoa que não foi nada, a vida inteira, foi medíocre e a vida inteira, passou o tempo todo na bilheteria de um teatro, sendo simpática, fazendo seu serviço, sendo útil à sociedade, mas não tem uma história, ela não tinha filho, não tinha marido, não tinha nada, ela é nada no mundo, é nada no mundo, e me dá uma tristeza, sabe, Dimitri, você está falando aí do Brasil, do retrocesso, eu tenho uma grande tristeza de ver o povo brasileiro, eu espero não pegar nojo, porque um segmento gigantesco do povo brasileiro mostrou uma afeição fascista, machista, misógina, homofóbica, que a gente sabia que existia, mas não neste nível, neste tamanho de ódio e de militância, e o povo brasileiro, que era um povo cordial, era um povo amigável, um carioca, o carioca topa tudo, o carioca é legal, o carioca, tem até música sobre isso, sobre o carioca, e hoje não existe nada disso, o Bolsonaro serviu para nos mostrar a verdadeira face do brasileiro, ou de grande parte dos brasileiros, de grande parte dos brasileiros, e é um povo como qualquer outro, o brasileiro não é nada especial, é um ser humano como qualquer outro, porque senão como é que você vai explicar os milhões de alemães que aplaudiam Hitler, milhões de alemães, milhões de italianos nas ruas aplaudindo Hitler. Um povo inteligente, bem-vindo, vanguarda na filosofia, nas ciências, e mesmo assim... Milenar, com civilização milenar, porque eles dizem o brasileiro é ignorante, mas então, na verdade, esse povo brasileiro é mito, esse papo de cordial, de fraterno, de amigável, de carinhoso, isso qualquer povo tem, desde que ele não seja guiado por um nazi fascista, ele é capaz de coisas terríveis, como na Idade Média... E pelo menos a boa notícia da Alemanha nazista é que a gente consegue sair dessa, né? É. Como saímos na Idade Média, onde os vizinhos apontavam os outros como bruxas, como feiticeiros para a Inquisição, para poder tomar as terras deles, para poder tomar as casas deles, para se vingar, ela é bruxa, aí a mulher morria queimada, e isso sempre foi o povo, não pensemos em bondade, quando as pessoas dizem eu não desejo mal porque eu sou pessoa boa, eu sou de Deus, sei. Mentira! Até a página 8, até a página 8, vai. Mata o filho teu para ver se você consegue dizer, eu vi, raras vezes eu vi pessoas dizendo, está na mão de Deus, eu perdoo o criminoso. A maior parte é assim, eu mato o filho da puta que matou meu filho. Não tem para onde, é condição humana, é raiva, é ira santa. Totalmente. Temos aqui um ilustre membro do DCM, Karl Marx é membro do DCM. Ah, o Karl Marx é ótimo. Ele mandou aqui, estamos parecendo México ou Colômbia, comandados pelo narcotráfico dos anos 90, quando assisti ao Chapo e Narcos, nunca pensei em algo parecido por aqui. Pois é, mas está rolando. Cantonia mandou para a gente, bem-vindo, depois de 20 anos de magistério, com a reforma da Previdência, aumentaram os anos para aposentar com 70% do salário e agora pagamento de 14% de contribuição. Desânimo, não dá para fazer plano para o futuro, muitos colegas vão morrer e não vão aposentar. O que você acha a respeito disso? Bem-vindo. A gente avisou, a esquerda cansou de avisar. Não pode esperar. As pessoas ficaram como cordeiros, foram para o matadouro, porque as pessoas pensam assim, quando a fome apertar, todos vão para a rua. Quando cair, quando bater no bolso do povo, não. Quando a fome aperta, você faz qualquer negócio por uma migalha de pão. Quando falta dinheiro, a sua autoestima vai para o pé. Você é incapaz de raciocinar, você é incapaz de reagir. Um processo revolucionário só se dá com a perda total de controle do Estado burguês sobre a nação, como aconteceu na União Soviética, como aconteceu em Cuba, como aconteceu na China. Mas enquanto houver esperança individual, não, eu consegui um pão para hoje à noite, eu trouxe um litro de leite para a minha família. Eu não vou fazer revolução porque ainda consegui um litro de leite. E quando não tiver leite, eu estou com tanta fome que não dá para fazer revolução. A revolução para ser feita é preciso uma crise de conjuntura gigantesca, uma total anarquia, uma vacância de poder, ter uma impossibilidade da classe dominante, da classe de cima, de continuar dirigindo os de baixo. Aí os de baixo tomam o poder. Mas, na verdade, o que a gente está passando hoje no Brasil é uma crise de conjuntura que vem há décadas acontecendo no Brasil, a miséria, a fome. Como diz Dimitri, a gente já estava saindo disso quando a gente retrocede. Então, na verdade, é uma coisa dolorosa, dolorosa. A minha mulher doia, por exemplo, diz, eu lamento ter lutado tanto a vida inteira para chegar ao fim da vida e não vou ver este Brasil que eu sonhei tanto e que eu pensei que a gente já tinha conquistado. E o povo é muito cruel, o povo é muito ingrato, sabe? Ganharam no governo do PT casa, comida, três refeições por dia, bicicleta, motocicleta, crédito, cartão de crédito, viagem para o exterior, viagem de avião. E esquece rapidamente isso. Esse é o povo. A gente não pode ter ilusões com o povo como se o povo fosse a solução de tudo. O povo é massa. E massa se move por interesses imediatos e objetivos. E aí compete a esquerda capitalizar os interesses da massa para poder avançar. Senão, a direita vai lá e ocupa. Agora, bem-vindo, deixa eu te perguntar uma coisa. você consegue encontrar esperança para olhar o país para o futuro? Porque para se mover no presente, sim, senão você não conseguiria, imagino, você não conseguiria ser tão militante como é hoje. Então, por que você grava vídeos até hoje, bem-vindo? Porque é a minha obrigação plantar semente, sobretudo na juventude, para que esta chama não morra. Então, você tem esperança em nós, no mínimo. Sim, mas não no meu futuro. Porque ele fala no futuro, em 30 anos, 40 anos, eu não acredito no Brasil. O que o Bolsonaro destruiu, se a gente tiver hoje um governo popular e progressista, esse governo precisa de 30 anos de política para reconstruir o que o Bolsonaro destruiu, para reconstruir a mentalidade do povo brasileiro, para reconstruir a nação brasileira. A gente precisa disso. se você reparar, acontece um terremoto no Japão, uma semana depois a cidade está desimpedida, desobstruída, o trânsito funcionando e os prédios já estão subindo. Aqui no Brasil cai uma ponte numa cidade do interior, leva 10 anos para construírem a ponte de novo. Então, é pelo menos 30 anos para reconstruir o Brasil. Alguém pediu aí, me permita, o endereço de quem dá visto, despachante internacional para poder vir para a Europa, para a Espanha, para Portugal, Estróbel e Santos, foi o que eu usei. Estróbel, começa com S, S, T, R, O, B, L. Estróbel e Santos, eles têm escritório em Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, são honestíssimos, te dão muito apoio, têm escritório em Lisboa e no Porto também. Estróbel e Santos, tem advogados, despachantes, custam dinheiro, sim, mas é melhor do que você ficar quebrando a cabeça, batendo cabeça, tomando não na burocracia brasileira e depois na burocracia portuguesa, porque não tenho dúvida, a burocracia brasileira foi instalada pela burocracia portuguesa. Se há uma terra que tem burocracia é Portugal e nos ensinaram isso, pode ter certeza. Eu acho que o Pedrinho catou a minha ideia da pergunta e foi na atmosfera, o que você acha? Acho que bem-vindo tem muita esperança. Agora vamos fazer de bem-vindo o nosso entrevistado, Pedro. Vamos lá, faça a pergunta, Dmitri. Bem-vindo, você ainda tem energia para ajudar a reconstruir o Brasil? Tenho, tanto é que eu mantenho minha energia, faço dois vídeos diários, seis lives por semana. Eu resolvi, já que estou na velhice, não tenho mais nada a perder, a não ser a própria vida e eu não vou ficar como na música de Raul Seixas, sentado na poltrona esperando a morte chegar. Não, não, não. Eu vou viver e vou lutar enquanto eu estiver anima. Enquanto eu estiver animado, eu estarei lutando pelo Brasil, pela minha pátria, pelo povo brasileiro, por todos os povos do mundo, não é só o povo brasileiro, não, é uma questão internacional. O capitalismo é selvagem e domina o mundo, a opressão é gigantesca. Então tenho sim, vamos reconstruir o Brasil sim. Se Lula, por exemplo, for eleito, provavelmente eu estarei de volta ao Brasil para ajudar Lula e todos os demais companheiros de mãos dadas a reconstruir este país. Mesmo que dure apenas um ano para mim, mesmo que Deus me leve antes ou a minha mulher, mas vale a pena. Agora, esperança no futuro, do jeito que está aí, não vejo porra nenhuma. Heloísa de Carvalho, filha primogênita do Olavo e rompida com ele, mandou aqui, bem-vindo, triste o que você fala, mas é a nossa realidade, infelizmente, tá? Companheira que está filiada ao PT agora. Deixa eu pegar aqui, vou ler os superchats, antes disso, vou fazer aqui o apelo do nosso querido membro Karl Marx, progressistas do mundo, univos, mandem superchats, pingos, tornem-se membros, curtam, compartilhem as lives, apoiem a imprensa progressista e o DCM, faço minhas as palavras dele, a gente precisa de dois membros para pelo menos a gente cumprir aqui a nossa cota nas lives, gente. Deixa eu ler aqui mais alguns superchats de vocês. Aí eu vou ter que mostrar a bunda se entrar esses dois membros? Se você quiser. Não, não, eu falei naquele dia que eram 70, não chegou. Vamos lá, pô, cinco membros, bunda. Não, não. Vai explodir. Você não provoca, não provoca. O próximo meu embraço a gente conversa com mais carinho. Deixa eu pegar aqui, os superchats de vocês, Edu Silvério, cheguei agora, estão falando da Air Fryer, Dmitri Salles. Cida Silva, já está lido, Dmitri. Borba Sobrinho, não quero Bolsonaro, CPF cancelado e sim suspenso em Bangu com o Gado em frente gritando mito, mito na gira miliciana. O Gado não vai. O Gado vai abandonar o cara, né? O Marcos Mag mandou aqui, é a Coronavac versão supositória essa do Pazuello. O que vocês acham? O povo é maravilhoso. Já viu a barriga do Pazuello? Aquilo deve ser merda pura também. Ele está preso nesse hospital, né, bem-vindo? Fazer uma extração aí. O pior de tudo é que ele ainda usa prendedor de gravata, eu acho aquilo tão breca. Isso denuncia, não dá para eleger um governo cujo ministro usa prendedor de gravata, gente. E o bigodinho daquele outro, daqui do Osmar Terra, aquele rodapé de xoxota. Assim, né? É, o seu é um bigodão, o dele é um rodapé de xoxota. O Francisca Regis é nova membro. Obrigado, Francisca. Muito obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. Calma, Marcos, revolução se faz com armas e muita informação. É isso aí, tem que acompanhar a gente. Por isso que a gente pede sempre as contribuições de vocês. Alcides Ágio, bem-vindo. Tudo que o povo conseguiu no governo do PT foi incutido e acreditou que era por meritocracia, não projeto de país. Quem foi que errou? O PT. Olha aí. Não tenha dúvida que foi o PT. Hoje mesmo eu estava conversando com o Gilberto Carvalho e ele é brilhante e ele faz uma autocrítica muito clara. E aquilo que o Mujica falou do governo do PT. Nós criamos consumidores e não cidadãos. Foi dado ao povo como se fosse apenas uma bênção, uma obrigação. Não foi dada consciência política ao povo. Ele achou que fez nada mais do que a obrigação de me dar isso. Não sabe nem de onde vinha o dinheiro, de como o Lula lutou para separar essa verba, para distribuir com os excluídos, para incluir os excluídos. Porque não foi feita essa conscientização, não foi feita essa discussão, não foi feita sequer a conscientização política da juventude. Chegando uma vez no governo, isso a palavra de Gilberto Carvalho hoje não conversa comigo, chegando uma vez no governo, o PT descuidou da própria formação política da juventude. Claro, quem lá na UNE, na UBS, as discussões, mas é preciso trazer de novo a juventude para o debate político. A juventude hoje se entusiasma muito com o debate identitário. Eu tenho uma neta de 19 anos que é maravilhosa e fantástica no debate identitário. Sabe tudo e reage de forma revolucionária. Ela tem dois avós comunistas, que sou eu e minha mulher. Ela briga com vocês? Não, não tem briga, não. Não tem briga, não. Eu que sacaneio ela, às vezes faço piada machista, ela fica puta, não fala isso. Minha filha, o seu avô está brincando com você, ele sacaneando. Uma menina de 19 anos, para mim, com 74, só posso me distrair. Ver ela brava é uma alegria. Mas, por exemplo, ontem teve a parada gay aqui em Braga. era uma garotada, não tinha gays com 40 anos, 50 anos, 60 anos, 30 anos. Não, eram 200 jovens na faixa de 16 a 20 anos de idade, caminhando, caminhando e falando palavra de ordem. Porque a pauta identitária pega a juventude, é o caso da minha neta. Mas eles não conseguem ir além da pauta identitária. Eles não conseguem ligar a pauta identitária com a luta de classes, com o corte, fazer um corte classista. E isso, o Gilberto Carvalho está dizendo, que o PT tem que se ocupar disso. A pauta identitária é necessária, ela é muito importante. Por exemplo, eu hoje penso de forma muito diferente de quando nós começamos as lutas identitárias. Bem-vindo. Vou te fazer uma provocação. Primeiro, só informar os nossos leitores. Eu estou com uma limitação de tempo hoje, tá, gente? Até umas 9, 9, 10 no máximo. Vou encerrar a live. Então, mandem os superchats agora que a gente vai ler para o bem-vindo. Ah, não, Dmitri. Vamos ficar até uns 10 e meia. A gente fica, mas eu quero fazer uma provocação. Bem-vindo. Eu tenho, eu estudei Marx na universidade, mas minha formação não é tão forte. Parece que não aprendeu porra nenhuma pelo jeito. Não aprendi porra nenhuma. Fico aí lacrando na internet. Mas o que eu penso quando você fala sobre a desigualdade das classes e a opressão que a gente tem que passa além da questão identitária, é que eu vejo essa molecada muito preguiçosa para debater, por exemplo, um assunto que a direita domina com maestria e a gente não consegue quebrar esse ciclo que é a maldita da economia. Eles sequestram a pauta identitária, capitalizam a pauta identitária e despolitizam tudo. Porque o Gilberto Carvalho também na conversa comigo hoje foi muito brilhante. Ele diz que a pauta identitária entusiasma a juventude como nós na nossa época quando fomos jovens nos entusiasmamos por diversas pautas. Por exemplo, quando eu tinha a idade dessa juventude, a gente discutia muito a guerrilha, se era foco guerrilheiro, coluna guerrilheira, o exército guerrilheiro. Essa era a pauta que estava em ordem. A gente perguntava você é foquista? Não, você é colunista? As pessoas eram divididas em foquistas, colunistas, quem era a favor da coluna guerrilheira, do foco guerrilheiro, do exército guerrilheiro e das organizações guerrilheiras. Isso juntava a juventude no Paissandu, na zona sul do Rio de Janeiro, nas discussões sobre a guerrilha. E da mesma forma que hoje a juventude é capaz de se mobilizar na pauta identitária, mas discutir economia é muito chato, é chato pra cacete. Eu me lembro que quando eu era jovem tinha um livro do Plekhanov. Plekhanov foi um dos teóricos da Revolução Soviética, embora fosse contra Trotsky, Trotsky tinha críticas a ele, Lenin também, mas tinha um livro de Plekhanov, outro de Afanasyev, outro russo. Nós tínhamos que estudar os livros russos, que é o tal eurocentrismo de que hoje fala o Lozurdo. Toda a nossa teoria vinha da Europa, e sobretudo da Europa Central. Era muito chato ler aquilo, era mais fácil e mais agradável ler o manual do guerrilheiro do Marighella, ou ler o manual da Revolução Cubana, ou os livros sobre a vitória do povo do Vietnã, na luta do Vietnã. Então, a mesma coisa os jovens de hoje, a gente parar pra discutir economia, pra entender porra nenhuma. Ah, é muito chato saber o que é PIB, saber o que é lei de diretrizes orçamentárias. Vamos falar de neoliberalismo, a palavra maldita. É, até porque não toca no jovem, na sua maioria, porque o jovem, na maioria, não se sustenta. É o pai e a mãe que sustentam, o dinheiro dele, como dizia meu pai, não sabe quanto custou ganhar. Quando sabe quanto custou ganhar, começa a se interessar pela economia. é aí que mora Neres. E a maioria não se interessa mesmo, quando fica velho, não interessa, vai vivendo, é assim, tô sem dinheiro, tô desempregado, mas isso é... Mora até os 40 na casa da mãe. O conceito de mais-valia não faz nenhum sentido pra quem não é trabalhador. Sim. Eu reclamo muito, por exemplo, aqui na Europa, todo trabalhador... E não faz sentido também pra um novo trabalhador que tá se abrindo agora, que com essa questão da uberização e das entregas por aplicativo é o precariado. O cara é tão pobre, mas tão pobre que ele não sabe o quanto ele é explorado e ele acha que é tudo revolucionário. É bizarro. Eu digo sempre, tem duas coisas que eu digo. Uma, aqui na Europa, o trabalhador que ganha salário mínimo paga imposto de renda. Todos pagam imposto de renda. Pode ter seus descontos. O que leva o cidadão a prestar atenção no orçamento do Estado. Quando vai botar o orçamento, ele quer saber onde é que vai o dinheiro dele. No Brasil, quase ninguém haga imposto de renda. E quando chega a pagar, tem tanto desconto que paga 100 reais. Então não presta atenção no orçamento da República que permite que os ladrões metam a mão, desviem as verbas, utilizem, façam todo esse tipo de coisa. E a outra coisa que eu tenho chamado a atenção já nos 73 anos, semana que vem e faço 74 anos de idade, portanto eu vou dizer já nos meus 74 anos de idade, o que tem me chamado a atenção é que a revolução hoje é feita sobretudo na deep web. É feita sobretudo na internet, na web. Ou a gente aprende a manipular e a usar o mecanismo. E aprender a usar e manipular não é só fazer blog e fazer YouTube, não. É compreender de fato como funciona esse mecanismo aqui da internet. As dinâmicas. não é mais no chão no chão de fábrica, não. Não tem esse papo de... Outro dia eu fui, nós fizemos a manifestação aqui em Braga contra Bolsonaro no sábado dia 29, sei lá. E veio um camarada de esquerda radical, um português, de uma organização portuguesa, e dizia assim, brasileiros, trabalhadores, façam greve geral contra Bolsonaro. Greve geral? O senhor não sabe nem o que é o Brasil que está falando em greve geral. Que greve geral? De quem? Que classe trabalhadora? Qual é a classe trabalhadora hoje no Brasil? Está localizada onde? Como é que se organiza essa classe trabalhadora? Então, a gente tem que estar muito atento de que a revolução se dá hoje também no campo cibernético. Foi onde a União Soviética caiu. Os Estados Unidos ultrapassaram a União Soviética cientificamente. A Terceira Guerra Mundial já ocorreu e não foi disparado nenhum tiro. O socialismo perdeu a guerra, a União Soviética perdeu a guerra e não foi disparado nenhuma bomba. Por quê? Porque se dá neste campo, meu Deus do céu. Basta ver filme, filme de ficção na Netflix sobre a internet. Muita coisa é fantasia, mas muita coisa é verdade. A gente não faz ideia dos avanços tecnológicos que estão ocorrendo no mundo. A gente é profundamente atrasado. Eu tenho a impressão que ainda existe revolucionário usando máquina Remington datilográfica e mimiógrafo a álcool. Eu tenho essa sensação às vezes. Sem dúvida nenhuma. Tem um pessoal aqui que acha que eu fico interrompendo vocês. Eu interrompo muito vocês? Digam com toda sinceridade. Não interrompe nada. Não interrompe nada. Quando você interrompe e a gente quer falar, a gente diz, peraí, Pedrinho, deixa eu acabar de falar aqui. Ah, eu deixo você terminar. Pronto. É, claro. A Elisa Nazareth mandou aqui, você não... Eu não vejo esse problema de você interromper. Eu não vejo problema nenhum. Não vejo nenhum. Não tem problema nenhum. A Lucinda Gregório fica com a sensação de que o Pedro falta entendimento sobre o melhor momento para interromper um participante da live. Eu faço tudo errado, Lucinda. Eu faço isso de propósito. Sabota aqui o DCM. Deixa eu pegar aqui mais alguns projetos de vocês. O meu Marx não tem formação marxista, por isso que ele interrompe. Eu vou falar aqui uma experiência que eu tive que me chamou a atenção. Sem querer entrar... Não vai falar de sexo aqui, o pessoal não... Fala de uma experiência... Fala de air fryer. Mas eu não quero entrar na polêmica do momento. Quero falar daquele momento. Eu estava em Cuba. Aí você já entendeu qual é a polêmica que eu não quero entrar. Não fale Ione Sanches, por favor. Eu estou com o livro da Lali. Não. Aí eu estava em Cuba e era 1º de janeiro. Eu tinha... Aí o grande Fidel. Fidel é um grande sujeito de história. E eu estava no hotel e ia ter na praça lá um show com algum grupo que era muito famoso, muito popular em Cuba. E a juventude estava muito animada. E a turma que eu tinha ido estava muito cansada, quis ficar descansando. Eu falei, eu não vim para Cuba para descansar. Eu não descanso em São Paulo, eu não vou descansar em Cuba. Eu vou para o show. E me piquei lá para o meio da praça. Não entendia nada. Eu não conhecia... A galera vibrava com aqueles cantores. Mas o que mais me chamou a atenção foi a diversidade daquela juventude. Era uma turma que nasceu depois da crise dos anos 90. Eu não vou nem falar da Revolução. Nasceu depois da crise dos anos 90. E era uma turma muito viva, muito animada, com roupas muito animadas. Aquilo tudo era muito discrepante daquele modelo militar de organização da sociedade, pós-Revolução. Tudo era muito discrepante. e eu tive a impressão, a sensação, de que faltava um diálogo entre o comando da Revolução, que ainda governava e governa o país, e aquela juventude que estava animadíssima vendo aquele show na praça. Para mim, não tinha uma comunicação. Essas coisas não se comunicavam. A mesma coisa foi visitar o Museu da Revolução. Eu vi lá o Iate, o Grama, que os revolucionários saíram do México, foram até Cuba. quando eu vi o Grama, eu fiquei, nossa, cara, é o Grama. Aquilo era muito impactante. Eu levei, eu tinha a minha câmera fotográfica com a bateria carregada e uma bateria reserva. Eu conseguia acabar as duas baterias, porque o museu tinha tanta coisa e era extremamente enfadonho, cansativo. Eu conseguia acabar as baterias da câmera fotográfica porque eu tirava foto de tudo. Era o tipo turista. Foto, foto, foto. Porque, e aí eu fico pensando assim, esse museu aqui não dialoga com nenhum outro museu atual do mundo. A ideia de museologia não dialoga com isso, porque era uma verdadeira, uma porrada de informação que você se perdia e você se cansava. Aquilo não comunicava com os tempos de hoje. Então, eu fiquei com essa sensação, embora eu tenha amado conhecer Cuba, eu acho a Vana uma cidade extraordinária, mas a impressão que eu tive é que faltava uma conexão daquele tempo tão importante para os nossos sonhos revolucionários com o tempo atual. E acho que a gente precisa, de alguma maneira, conseguir reconectar os sonhos, os desejos da esquerda com o tempo de hoje. Com essa turma que nasceu depois da eleição de Lula. Lula foi eleito há quase 20 anos atrás. Quando Lula sai do poder, essa turma tem oito anos de idade, eles ainda não entendem, não materializaram o que era política, talvez estivesse começando a entender aquilo. Então a turma que, sabe, quem votou no Lula em 2002, quem tinha 16, 18 anos, foi nação nos anos 90. A gente parou de comunicar com essa turma e acho que a gente precisa pensar nessa comunicação. Ter a capacidade de voltar a sonhar, a acreditar no país, acreditar nas coisas do país. Era essa a contribuição. Muito bom, muito bem. Deixa eu ler o Super Chats aqui do pessoal para vocês participarem. Marcos Vives mandou para a gente, a molecada se desbruçou na vida eletrônica, pode estudar, mas ainda não desprendeu para o mundo real e os pobres de direita vomitam ódio, mandou aqui para a gente. O Traque mandou para a gente, infelizmente, se preparem para uma guerra civil, ele está bem pessimista. Simone de Souza Campos, bem-vindo, por favor, diga de novo o nome do escritório que trata dos vistos de permanência em Portugal. Estou sem tempo para ver o Brasil consertado. Eu já disse, é Estróbel e Santos. Estróbel e Santos. Deixa eu ver aqui, João João mandou para a gente, a Alemanha só saiu desta depois de destruída. Deixa eu ver aqui mais alguns superjetos de vocês. O Laíri Severo de Oliveira pergunta ao doutor Dmitry, que tal incluir as milícias no projeto de lei antiterrorismo, hein, Dmitry? Foge com esse projeto, acaba com essa história desse projeto. Esse projeto tem uma finalidade, perseguir os movimentos sociais, pontos. Abaixe o Minions. Que esse projeto? Imagina se a gente vai conseguir colocar as milícias nisso. Milícia tem que ser tratada como crime organizado, que é isso que eles são. Crime organizado, tem que ser. Agora, para isso, a gente tem que... É tão ruim quanto o PCC, né? A gente não pode esquecer disso. É. É, porque se você aprova um projeto de lei terrorista que Dilma foi obrigado a assinar por razões de ordem diplomática internacional, o Rodrigo Pilha pode ser enquadrado como terrorista e pode pegar prisão de 30 anos. Você desacatar um soldado, um guarda municipal, você pode pegar uma lei de terrorismo. Você participar de uma passeata pode ser enquadrado de terrorismo. Isso só tem um objetivo, cercear os movimentos sociais, perseguir o povo, revolucionário, perseguir o povo progressista e democrático. Matar preto e pobre também, porque para a elite é sempre... Já está no pacote. Você já faz. Abaixo o Miriams mandou, não briguem com Zambarda, lembrem de uma certa sexta-feira. É, eu perdi a linha naquela sexta. Bárbara Estrela mandou para a gente, está puxado, estou dormindo mal, tristeza, revolta, desesperança, não é para normalizar a situação. Mesmo muita gente chutando balde, fico perdida mesmo, mas sigamos sem soltar as mãos. é isso mesmo, Bárbara, vamos ter esperança. Abaixo o Minions, general-intendente nem sabe a diferença entre Amazonas e Amapá, vão querer dar golpe? Dá muito trabalho. deixa eu ver aqui o Edu Silveira, cheguei agora, falou da Airfryer, deixa eu ver aqui o Borba Sobrinho, não quero, falou do Bolsonaro CPF cancelado, deixa eu ver aqui o João Woodson, bem-vindo, você citou minha cidade Pirapora, no Rio São Francisco, sua memória é muito boa. Marcelo Graça Fortes, Dimitri, linguiça tem que furar ou não? não sei ainda, cara, não sei. O bebido quase engasgou. Olaer Severo, perguntem ao Pândego e ao Dimitri, qual a pior ofensa? Dizer que a mãe foi prostituta na Espanha ou que o pai é coronel do Ministério da Saúde? Acho que o pai coronel do Ministério da Saúde é pior. Tadinha, as prostitutas são boa gente. Eliel mandou pra gente, fundarei uma igreja pra me tornar o mecenas do YouTube, muito bom. Tiago Bortoto, tô vendo a hora, tô vendo que vai ser mais uma live pra dar fome. Tô com fome mesmo, daqui a pouco eu vou comer. Munismo Almeida, boa noite, o ministro terrivelmente evangélico, fala doia. E mandou um cocôzinho super fofo, a Mônica Tenório, bem-vindo, dizem que sua rabada é muito boa, pessoal, mano. Quem provou não teve queixa. Eu soube que até repetiu. O Alex Miranda... Vai sair a biografia não autorizada, vai sair. Vai, vai. O Jimmy, eu e você, a gente vai combinar isso, aí o bem-vindo vai querer matar nós. Sílvio Souza, tava sumido, apareceu aqui, enquanto existir a figura do Império Mundial que o sionismo, que controla esse, esses desejos, não passa de devaneios, pátria ou morte. Sionismo, Sílvio? É sério mesmo que você vem com essa teoria? Essa é a teoria da conspiração. A Alcides Age mandou aqui, vi no wall que o gamer também desembarcaram do Bozo. Então, vou comentar essa notícia rapidinho. Foi feita por um jornalista que eu respeito muito, que é o Eduardo Moura, que tá cobrindo games lá na Folha. Mas, gente, essa manchete é meio forçação de barra. Tem muito gamer ainda que é de direita e tem muito que ainda é bolsonarista. Ele tava pegando, na verdade, alguns influenciadores grandes que viram que o Bolsonaro é uma roubada, sobretudo na pandemia, e tão começando a desembarcar. Mas não tem um estudo aprofundado mostrando que os gamers tão migrando. A gente tá tentando mudar esse cenário, mas é difícil. O Karl Marques mandou aqui pra gente, Dmitry e os jovens que terão 16 ano que vem, muitos são meus alunos. Tenho levado justamente essa reflexão. Como devem votar fortalecendo a importância de Lula nesse processo e o problema do Bozo? Como é que você acha? Como a gente educa essa galera? Como educa? É. Porrada, porrada. Dá-lhe porrada com régua. Pega chicote, bota de joelho no milho e enche de porrada. Vai votar no Lula. Botar o chapéu de burro. Vou, sim, senhor. Vou, sim, senhor. É, exatamente. Brincadeirinha, brincadeirinha, por favor. Esse é um processo continuado. Na sala de aula, eu dou aula de direitos humanos o tempo inteiro é um processo de educação para os direitos humanos o tempo inteiro, sem querer fazer doutrinação, porque também aluno não é bobo, eles catam isso. É um processo dialógico, de formação política, de cultura pró-democracia. Esse processo é continuado, é permanente. O que não pode é parar nem desacreditar. Para você ver uma coisa, aqui em Portugal tem aula, primeiro, como é que chama? No básico, no ensino básico e no ensino médio, tem aula de cidadania, cidadania e democracia. Os pais, existem pais que proíbem os filhos, proíbem o colégio de ministrar essa aula para o filho dele. Não autoriza o filho a participar de aula de cidadania. Olha que mentalidade deste pai. é cidadania. Ninguém está ensinando comunismo ou ateísmo. É cidadania. Está criando um jumento. Este pai está criando um jumento. É impressionante. Ou seja, não é só no Brasil que você tem jegue votando, não. Sem dúvida nenhuma. Aliás, aqui em Portugal, o voto não é obrigatório. Então, a maioria dos jegues não votam. Eles se omitem. O que a gente não sabe que é pior, né? É, porque quando você olha aqui a votação em Portugal, tem 45% de abstenção. Não é nenhum segredo. Portugal tem um milhão e meio de eleitores fora de Portugal. Na diáspora portuguesa. Esse um milhão e meio de eleitores é praticamente 20% de abstenção. Eles não vêm aqui em Portugal votar. Como o voto também não é obrigatório, você soma mais 15%. E como tem velho pra cacete que não vai sair de casa com 80 anos, não precisa mais votar. Então, a abstenção é muito grande. Não porque a democracia é falha. É porque tem vários fatores de outurnos, como diáspora, velhice, não obrigatoriedade do voto, que leva a esse tamanho de abstenção. Mas isso não quer dizer que não seja um país democrático e socialista. Social-democrata, mas socialista. Há várias formas de socialismo em Portugal convivendo com o capitalismo. embora o capitalismo queira derrubar essas formas, como o Serviço Nacional de Saúde, o Serviço Universal de Educação, o Serviço de Transporte, o Serviço de Lardos Idosos. Existem várias formas socialistas no Estado português. Muito bom, muito bem. Queria agradecer a... Desculpe me interromper. Pode interromper. Interrompa. Porque a gente fala do socialismo como se fosse uma coisa utópica. Ele está presente no dia a dia nosso. O Estado de Bem-Estar Europeu, bem-vindo, Siqueira. Mas até no Brasil, quando os idosos acima de 65 anos não pagam mais passagem de ônibus, é uma forma de socialização, de bem-estar social. Quando você tem um Bolsa Família, é uma forma de bem-estar social. Há várias formas já de socialismo convivendo com o capitalismo no Brasil. É que as pessoas só pensam em socialismo paredão fuzilando a burguesia. As pessoas, os coxinhas, ou só pensam em socialismo como ditadura. Não, o socialismo já está aí, gente. Já tem muita coisa socialista. O que precisa é defender as questões socialistas para que os capitalistas não se apropriem dela. Como o encontro e a reunião do tal do Moll, que é chefe de 40 hospitais da Rede Dó, que se reuniu com o Queiroga para discutir como vai ser a saúde pública no Brasil. É uma reunião de lobos discutindo como é que não comeu o cordeiro. É só isso. a gente tem que defender o SUS, a educação universal, os transportes públicos gratuitos, a segurança pública gratuita, porque eles podem privatizar. Já estão privatizando a segurança pública. Então, retomando a palavra, é sua, Pedro. Fica tranquilo. eu queria falar uma outra coisa. Fala aí. Brincadeira, vai lá. Chegou um superchat aqui do Alcides Ágil, este ano tive que fazer prova de vida presencial para o Guedes saber quem morreu de Covid. Teve esse fenômeno de pessoas mortas, coitada da Glaze, o SUS dando ela como morta. Meu, Brasil, está uma bagunça completa. Mandar um beijo para a Heloísa de Carvalho que participou aqui do nosso chat também. Vida longa e próspera, gente. Olha, sabe o que é isto aqui? O que é isto aí? é um certificado digital de que eu fui vacinado nas duas doses. É com ele que eu atravesso fronteiras, mostro na aduana, entro em restaurante durante o lockdown. É uma coisa organizada que tem na Europa, em toda a União Europeia. Certificado digital, no caso deste aqui, este é de Portugal, Serviço Nacional de Saúde. Você tira pela internet. É uma coisa fantástica. Outro dia eu recebi, podem até rir, uma carta do governo do português com um frasquinho para colher o exame de fezes e levar ao porto de saúde para fazer o exame anual de câncer de reto através de sangue nas fezes. Você não tem que ir lá pedir ao médico particular ou do pronto de saúde. Não, eles te mandam para o teu endereço, você recebe em casa. Isso é medicina preventiva, isso é socialismo. Você sabe o que é isto aqui? É a conta de luz, né? A minha conta de energia que eu lembrei que eu esqueci de pagar. Obrigado, bem-vindo. Muito bom. E cuidado, hein? Está na faixa vermelha agora. Estamos ferrados, temos que pagar. A nossa bandeira jamais será vermelha, só na conta de luz. É isso aí, gente. A gente volta com a programação amanhã, 8h30 da manhã. Aí agora é sério, eu só queria comentar, vocês estavam comentando aqui sobre igreja, tudo isso, eu lembrei da frase do Sibirinho de Aracaju, do Aldo Copa Decida, o cangaceiro, quando ele entra na igreja que ele pega lá o dinheiro do padre, do bispo, ele fala, negócio de reza está prosperando, estou até pensando em largar o cangaço. Mas, para terminar, só Pedro, uma coisa que você falou das prostitutas e tal, eu lembrei de um episódio que eu ouvi quando eu era adolescente e é uma história real, lá do interior da Bahia. teve uma cidade que deu uma enchente e o padre da cidade mandou retirar as camas das prostitutas. Claro, o prostíbulo é sempre fora, afastado do centro da cidade. Nesse caso, elas ficavam no alto das montanhas, os prostíbulos. E o padre mandou subir a serra lá e descer com as camas. Para colocar... A serra é que eu tenho três minutos. Tá, mandou descer com as camas e tal. E aí foi um escândalo e perguntaram para o padre por que isso, ele falou por que quando as prostitutas, quando passar a chuva, elas precisarão voltar a trabalhar. E que foi um escândalo real. Cidade toda protestando e chuva caindo. No fundo, o padre mandou descer as camas para fazer hospitais para atender os doentes que estavam sofrendo com as enchentes. E essa história nunca saiu da minha cabeça. A gente conseguir fazer esse contraponto moralista que colocam as prostitutas no alto da serra sem perceber que todos nós integramos uma sociedade que de alguma maneira a gente pode contribuir com essa sociedade. eu lembrei disso quando você falou das prostitutas e eu queria terminar a minha participação dizendo isso. Bem-vindo, por exemplo, contribui muito para essa sociedade. Cada um de nós contribuímos. A cara do bem-vindo. Um beijo. Obrigado, Pedro, pelo convite. Beijo, queridos. Te volta amanhã às oito e meia da manhã. Café da manhã do DCM Mercadante. DCM ao meio-dia. Vamos ter uma programação legal ao longo da semana e o bem-vindo volta na sexta, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.